Caracas TV, o canal da cidade feito pra você ao vivo da Avenida Inocente Seráfico, Carapicuíba. Aqui você aparece, sua loja, sua empresa. Caracas TV, o canal da cidade. A sua loja, sua empresa, aqui você aparece. Caracas TV, o fresh da cidade com exclusividade só pra você. Caracas TV, o canal da cidade.